Olá, galerinha do canal! Tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo ao meu canal, bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso canal Crochê da Lala. Desde já quero agradecer a todas vocês que são inscritos e inscritas aqui no meu canal. Super like para todas, que Deus abençoe, proteja e guarde de coração a vida de cada uma de vocês. O vídeo de hoje é a minha produção de domingo, isso mesmo. Agora, eu acabei exatamente agora, tô com o dedo todo machucado, queimado e finalizei uma encomenda de um jogo de banheiro Solange, três peças lá do canal Lucimar Baú Crocheteria, tá? E eu queria muito dividir com vocês todas as informações sobre esse jogo, tá certo? Vou deixar na descrição o contato da Barbante Soberano, da Rosearte, pra você comprar os produtos que eu utilizo aqui no meu ateliê e também o contato da Malagabi, etiquetas personalizadas em acrílico e corino, tá bom? Sem mais delongas, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso aqui aos nossos conteúdos também, tá certo? Então, bora soltar a vinheta e bora pro vídeo. Gente, já estou aqui sentadinha no chão do meu ateliê, ó, lá em cima os Barbante e eu já tô aqui com o meu jogo de banheiro Solange e é uma encomenda lá pra Joinville, tenho certeza que vocês vão gostar da combinação de cor. E antes que vocês me perguntem, tá, pessoal? Eu usei Barbante pra fazer essas peças, tá? É um jogo de banheiro muito luxuoso que fica lindo, gente, também no Barbante. Então, esqueça essa crença que só peças feitas com fio 100% algodão que fica bonito. No Barbante, 85% algodão também fica maravilhoso. Eu tenho certeza que hoje eu vou provar isso pra você, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, linkado, uma videoaula, que é a videoaula do tapete, pra você conhecer. E lá no canal tem todas as videoaulas, inclusive o porta-papel higiênico, tá bom? Então, bora lá conhecer esse jogo de banheiro maravilhoso. Gente, bora começar por essas cores maravilhosas dos produtos da Eco Brasil, da Soberano, tá? Então, aqui eu tenho o castanho, que é a cor 47, e o pink da Eco Brasil, tá? Maravilhoso também, que é a cor 11, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o tapete todo no Barbante, tá? E ficou lindo. Olha só esse jogo, gente. Essa é a cor real dele, tá, gente? Eu tô com iluminação aqui, porém eu fiquei uns 5 minutos tentando pegar, focar a cor correta dele. E olha isso, gente. Olha esse jogo de banheiro completinho pra vocês. Então, lá a gente tem o tapetinho da pia, a tampinha do vaso e o chão do vaso, que não é nada, nada pequeno. Gente, é majestoso esse jogo de banheiro. E eu comecei hoje, ele era 6 horas da manhã e agora são 15 para 5 da tarde do nosso domingo, tá? E tá aqui, ó, meu jogo de banheiro. Tô super feliz de ter feito ele, tá, gente? Eu acho que ficou perfeito. E eu vou medir e pesar pra vocês as peças, tudo certinho, nos mínimos detalhes. E antes que vocês me perguntem, esse jogo, gente, eu faço nenhum tipo de adaptação, tá? Esse aqui eu fiz certinho, igual tá na videoaula da canal da Lucimar. A tampa também e o tapete lá, gente, também, tudo igualzinho, tá? Aquele tapete lá eu comecei com 32 correntinhas, igual ela explica, pra fazer menor, mais 3 pra virar. Então, eu comecei com 1 kg de pink e 1 kg da cor castanho, tá? E eu quero deixar registrado aqui pra vocês que a cor castanho, gente, com 1 kg, eu consegui fazer um jogo completo de 3 peças. Mais o tapete lá e mais a tampa, tá? Com 1 kg. Dá pra fazer 5 peças desse jogo, com 1 kg de barbante castanho, que é a cor que eu mais gasto. Então, eu fiz um jogo anteriormente, semana passada, na cor vermelho e castanho. E fiz mais essas 2 peças ali com o mesmo castanho, tá? Então, foi 5 peças com 1 kg de barbante. Então, hoje eu fiz ele, então, na cor castanho, que é a cor 47, e o pink, que é a cor 11. As aplicações aqui, gente, também é com o mesmo barbante utilizado, tá? Mesmo barbante utilizado, tudo certinho, igual tá lá na videoaula, tá bom? Então, eu vou colocar vocês no tripé pra gente medir e pesar todas essas peças e falar de valores. Prontinho, meninas, já coloquei vocês aqui no meu tripé, tô com as minhas mãos livres e bora lá. Vou começar, então, pela tampinha do vaso, pra passar todas as informações necessárias, tá? Então, já sabemos que com 700 gramas de cada cor, você consegue fazer as 3 peças. Lala, mas você só usa fio da Eco Brasil pra fazer o jogo? Sim, gente, então, se você for fazer em outra determinada marca e outra espessura do fio, que não seja o fio 6, aí eu recomendo que vocês tenham 1 kg de cada cor, tá? Que pode dar diferença na hora do ponto. Mas, na minha tensão de ponto, é 700 gramas de material, dá pra fazer o jogo de 3 peças. A tampa, o chão e o tapete da pia. Tudo certinho. Foi usado nesse jogo, mais uma vez, um piludinho, tá? Apenas um piludinho pras 3 peças. É um jogo muito bonito, gente. E, querendo ou não, ele é muito econômico, tá, gente? Eu acho ele econômico, tendo em vista que eu sou crocheteira há bastante tempo e já vi jogo gastar até 3 piludinhos. Então, esse aqui é apenas um piludinho, tá? A tampinha, eu fiz com o sistema, ó, de amarração por dentro. Fiz a redinha também na cor pink, a pedido da minha cliente. E fiz com o sistema de amarração, porque ela mora em uma casa atualmente. Talvez ela vai se mudar assim. Se ela se mudar e o banheiro for diferente o tampo, ela consegue utilizar a mesma peça sem precisar trocar, tá bom? Então, a minha tampinha, eu vou afastar só um pouquinho o chão do vaso, pra me mostrar pra vocês. Ela tem só dois rendados, tá? O rendado na cor castanho e o segundo rendado, tá? Que é esse mesclado aqui, tá? Porém, já fica um tamanho muito bom, gente. Esse bico aqui, ele fica super caído no tampo do vaso. Porém, se vocês quiserem fazer igual os outros trabalhos com os três, eu recomendo que você vá fazendo e vá medindo na sua tampa de vaso, porque vai ficar bem gigantona, tá? A minha aqui, meninas, olha, elas têm de uma ponta que a outra, ó, ela tem cinquenta e nove centímetros. E eu não tô contando o picô, tá? Cinquenta e nove centímetros e de largura, olha isso, gente. E de largura, quarenta e nove, quase cinquenta centímetros. Se eu botar aqui retinha aqui, ó, de um lado ao outro, ela dá cinquenta e um centímetros, tá? Sem contar os picôs, cinquenta e um, tá certo? Depois, eu vou pesar pra você, pra vocês saberem a noção de peso dessas peças, tá? Próxima peça, já esse grandão aqui, gente, ele é um monstro de lindo, ele é maravilhoso. Olha esse acabamento, gente, pensa no acabamento perfeito, ó, todo no pontinho baixo. Aqui tá amassadinho, porque eu acabei de fazer ele, tá? E vim gravar o vídeo de hoje. Olha, o encaixe perfeito é uma peça grande, o chão do vaso. Porém, eu não recomendo que vocês mexam na receita, tá? Até hoje, esse aqui é o sétimo jogo que eu faço e eu jamais mexi na receita do tapete frente vaso, tá? Porque, gente, é legal que o tapete frente vaso seja assim grande, tá? É bem bonito e fica muito gostoso você ir no banheiro com o pé do vaso assim bem grande, é bem confortável também, tá bom? Então, aqui, a altura dessa peça aqui é 70 centímetros, ó, vou marcar ali até aqui, ó, 70 centímetros de comprimento, tá? É uma peça bem grande, olha, você joga, é uma peça que você joga e ela fica sentada no piso, que não tem problema nenhum. E também, olha só, gente, vou medir aqui a largura, tá? Deixa eu tentar medir sem derrubar a câmera pra vocês visualizar. Então, daqui até ali, ó, deixa eu pôr bem reto pra vocês verem, ó. 57, tá? 70 por 57 de largura, tamanho muito bom. E olha isso, gente, ó, você balança e joga, ele cai, ele não fica aqui levantando o piludinho, tá, gente? Porque tem hora que a gente faz o piludinho, ele fica assim, né? Não, ele fica com a base bem plana, bem rente, tá? Pode jogar quantas vezes você quiser esse trabalho no chão, que ele vai cair sentadinho, ele não embabado, a gente não tem perigo nenhum. Faz esse jogo que eu recomendo pra vocês, vocês vão lucrar muito, muito mesmo, é um jogo muito vendável, gente. Vende muito, muito, muito aqui no meu ateliê esse jogo. E bora lá pegar o nosso bonitão que tá aqui no cantinho, olha. Então, esse trabalho aqui, eu fiz com 32 correntes, tá? Tendo em vista que as outras peças eu fiz o tamanho original. Então, o tapete frente e vaso foi com 32 correntinhas, igual a Lucy já ensinou lá na videoaula dela, fazer menor, tá? Pra ficar mais compacto o tapete. Vou puxar aqui a trena, ó. E vou medir aqui pra vocês. Olha só. Olha, então, daquela ponta até aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui deu 60, 70, 77 centímetros de comprimento. Deixa eu aproximar lá, pra ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo aqui? 70, 77 centímetros de comprimento, tá, pessoal? É um trabalho muito bonito, muito vistoso. E de largura, meninas, ele tem 56. Eu vou tentar parar aqui a trena, pra mostrar pra vocês a largura dele, tá? Deixa eu organizar aqui, olha. Então, lá da pontinha, ó. Até aqui, ó. 57 centímetros, tá? Deixa eu aproximar a câmera pra vocês verem, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Ó. Até aqui é 50, 57 centímetros. Não tô contando o picôzinho, tá? Vou organizar aqui no chão, no meu ateliê. Pra vocês tirar o print de vocês. E já vamos também pesar. Prontinho, meninas. Já arrumei aqui o nosso jogo de banheiro. Vou aproximar a imagem. Pra quem quiser tirar um print. Sintam-se à vontade. Não coloquei ainda, tá, meninas? A etiqueta. Porém, eu vou usar essa etiqueta hoje, tá? Essa etiqueta aqui de acrílico espelhado. Essa aqui é a cor prata. Vou colocar uma etiqueta em cada peça, tá? Desse jogo. E antes de eu colocar elas, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre esse jogo. Gente, a respeito de valores. Porque em outros vídeos meus, muitas meninas perguntam. Lala, mas por quanto eu posso vender esse jogo? Gente, o valor vai de vocês. É igual eu falei. Hoje eu comecei cedinho a fazer. Terminei 15 para as 5 da tarde, tá? E esse jogo sem flor, gente. Atualmente eu vendo por 230 reais. Com flores, 260. Agora, atualmente, hoje, tá? Sem flor, 230. Com flor, 260. É o meu preço, tá? Porém, vocês podem estar vendendo o preço que vocês desejar, tá? Isso não é porque fulano vende um preço que todo mundo tem que vender o mesmo preço, tá certo? Agora, bora pesar as peças pra gente ver quanto que pesa pra enviar um jogo desse. Prontinho, pessoal. Já estamos aqui com a balança. Vou zerar ela. Vou colocar o potinho, ó. E vou zerar novamente pra ficar negativado o peso do nosso potinho, tá? Pra gente começar a pesar o jogo de banheiro Solange. Vou começar pela tampa do vaso, que é a menor peça, tá? Como eu falei, tá sem aplicação e sem etiqueta ainda. Olha, 383 gramas aproximadamente, tá? Já tá contando aqui os barbantes e o piludinho, tá? Então, foi usado só um piludinho no jogo. Tapete frente e vaso, que é a maior peça, 492 gramas, tá? E o tapete frente pia, com 77 centímetros, 544, tá? Agora, vou colocar todo o joguinho pra gente estar vendo. Olha, então, o nosso jogo pesou 1,418 gramas de material. Gente, é um peso ideal. É um peso muito, muito bom. Por ser um jogo de banheiro tão luxuoso quanto esse. E olha só, o meu jogo, ele tá todo dobrado, ó. E apesar disso, ó, você vai jogar ele e ele fica. As peças estão vendo aí na imagem de vocês? Eu creio que sim, que tá dando pra vocês verem. E é um jogo muito, muito, muito lindo, muito, muito luxuoso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não fez esse jogo, te recomendo a fazer. Que você vai ver como que é um jogo lindo e muito lucrativo pra gente que trabalha com vendas em crochê. Então, gente, aqui eles estão sem aplicação. Eu vou tá colocando as aplicações nele na cor rosa, tá? Com o verde mesclado. Vou usar os produtos da Eco Brasil. Mas não vou trazer eles com flores, já que eu já mostrei eles anteriormente em outro vlog de produção de outro jogo que eu fiz. Há mais ou menos uns dois meses atrás, eles com as flores, tá bom? Vou deixar pra vocês o contato da Rose Arte, onde eu adquiro os produtos pra fazer essas bonitezas aqui. O meu contato pra você que quer me encomendar alguma peça também tá na descrição. E o contato das etiquetas e da fábrica da Soberano, tá bom? Me contem aqui se vocês gostaram dessa combinação de cor. Gente, é a combinação mais vendida deste modelo. É pink com castanho e vermelho com castanho. Então, se você tem acesso aos materiais, se você tem tempo, faça esse jogo e eu garanto que você não vai se arrepender. Tá bom? Espero que Deus esteja te cuidando, te protegendo, te abençoando. Que nunca te falte nada. Que sempre Deus te dê muita determinação. Vou pedir que meu Senhor Jesus Cristo se faça presente mais uma vez na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas mãos, nos dando sempre a honra de estar fazendo esse dom tão maravilhoso, se tornar obras de arte, tá bom? Peço a você que deixe aquele super like, aquele comentário carinhoso e que Deus te abençoe sempre. Grande beijo no coração de todas e até amanhã, se Deus quiser.